Olá! Ao longo desses 20 anos, teve um padrão com vários clientes que eu atendi que eu gostaria de compartilhar com você. Porque pode ser que você conheça alguém ou até mesmo já tenha vivido esse padrão em sua própria vida. E o padrão é o seguinte, a pessoa vai lá, começa o empreendimento, começa o seu negócio. Na hora que aquilo está progredindo, na hora que está obtendo sucesso, acontecem coisas e ela quebra e tem que recomeçar tudo de novo. Sabe aquela pessoa que monta a primeira empresa, quando começa a ser bem sucedida, quebra, monta a segunda empresa, depois quebra, monta a terceira empresa, depois quebra? Nesses últimos 20 anos, eu trabalhei com diversos empresários no processo de coaching, ajudando essas pessoas a se desenvolverem e esse era um padrão muito repetitivo. O vídeo de hoje é sobre por que algumas pessoas estão sempre nesse ciclo do fracasso. Então vamos lá! Vamos compreender a lógica, o raciocínio, porque com base nisso você pode ter insights que podem te ajudar inclusive para ciclos de fracasso em outras áreas da vida, como relacionamento íntimo, a saúde, o corpo, às vezes até na carreira. Algumas pessoas começam a construir suas carreiras e de repente alguma coisa sai errada naquela empresa, ela tem que pedir demissão ou é demitida, tem que recomeçar tudo de novo em outra empresa. Outras pessoas acontecem isso no campo da saúde, em que elas vão lá, participam da próxima dieta, e aí conseguem as medidas e o peso que gostaria, daqui a pouco volta a ser tudo como era antes, tem que partir para a próxima nova dieta. Enfim, esse ciclo do fracasso pode acontecer em várias áreas. Aqui eu vou abordar especificamente essa que sempre me chamou a atenção, que são empreendedores e empresários que começam empreendimentos para depois terem que recomeçar o próximo. De onde vem isso? Bom, a maior parte dos casos que eu já atuei, quando nós começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento profundo, a raiz é a seguinte, geralmente essa pessoa quer provar que é capaz. Quando eu converso com essas pessoas que estão nesse ciclo do fracasso, elas querem provar para as outras pessoas que elas podem ser um sucesso. E de onde vem isso? Geralmente de uma memória na infância. Na primeira infância, por exemplo, a pessoa sofreu algum tipo de bullying, ou o pai ou a mãe não acreditava na potência, na capacidade dessa pessoa, e aí a criança fica com uma marca, ela quer mostrar que ela é capaz. Mas o que acontece? Como a pessoa vai ficando adulta, ela vai para a vida, e aí ela se esforça, trabalha para mostrar que é capaz. Quando ela está chegando naquilo que prova a capacidade dela, só que a marca da memória é que ela não foi capaz. Ela não conseguiu o sucesso que ela queria quando ela era pequenininha. De repente chamaram a atenção do pai, ser reconhecido pela mãe, ou às vezes até pelos amigos da escola. Como aquela marca de ter fracassado na infância continua viva dentro da pessoa, o que acontece é que ela começa um processo de autossabotagem. Então muitos empresários, às vezes, entravam no ciclo de fazer investimentos onde não deviam, às vezes contratar pessoas que não faziam bem ao negócio, às vezes a pessoa começava a investir em uma área, um produto novo, um serviço novo que não agregava para o negócio, e por vezes a pessoa simplesmente ia deixando, ela como se estivesse tendo uma preguiça intelectual, e ia deixando a empresa de lado até que o negócio quebrava. Por que que acontecia isso? Porque ao quebrar, reforça a memória, aquela crença de que não fui capaz. E a pessoa sai então em busca de uma nova aventura de sucesso, para provar que agora ela vai ser capaz. Então o que que acontece? Enquanto a pessoa não volta e não resolve aquela memória da incapacidade, ela fica construindo em sua vida novos ciclos que mostram que realmente ela não é capaz. Veja, isso é uma coisa fantástica, porque se você entende isso, compreende isso, e vive um ciclo de fracasso na sua vida, você pode quebrar ele agora mesmo. O ciclo de fracasso, aquilo que a gente sempre está fracassando, a gente começa, recomeça, recomeça, e sempre fracassa naquela área, é porque existe uma memória, e essa memória foi algo que nós vivemos, e quando vivemos não obtivemos sucesso. E o que que acontece? A gente nega isso. Como a gente nega aquela história, como nós não queremos acreditar que as pessoas estavam certas quando diziam que nós não éramos capazes, e sim por vezes, na infância, quando alguém falou, por que você não é capaz, você não consegue, naquele momento, com aquela idade, com aquele conhecimento intelectual que eu tinha, sim, eu não conseguia, e eu não tinha capacidade. Mas enquanto eu não reconheço isso, enquanto eu não volto nessa memória, e não faço o que a gente chama aqui na Norte de re-imprint, que é uma técnica, inclusive, que eu ensino na maestria pessoal, mas enquanto eu não faço esse re-imprint, ou seja, enquanto eu não faço uma re-impressão, uma re-edição dessa imagem, essa memória continua viva lá. E aí essa memória é que ativa esse processo de sabotagem, que faz a pessoa viver um novo cenário. Por que que uma pessoa passa por um novo cenário de fracasso? Pra ver se cura aquela marca do passado que não foi curada. Então a pessoa fica repetindo a história, o segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento. Por quê? Porque ela ainda está tentando curar uma marca do passado. Às vezes a marca do passado é ter sido traída, às vezes a marca do passado é ter sido deixada, às vezes a marca do passado é o medo de não ser compreendido. Então a pessoa acaba vivendo sempre a mesma história, com pessoas diferentes, cenários diferentes, pode acontecer na carreira, inclusive com a própria saúde, o bem-estar físico. Então aqui fica uma dica. Todas as vezes que nós estamos em um ciclo do fracasso, é porque existe uma memória onde nós fracassamos. Acolher essa memória, amorosamente. Falar assim, naquele momento da minha vida eu fracassei e eu não tinha os recursos naquela época, eu não tinha o conhecimento necessário naquela época. Sim, ali foi um fracasso. Mas isso não significa que eu seja um fracassado. Eu fracassei em um contexto porque eu não tinha recursos. Quais foram os recursos que, se eu tivesse naquela época, teriam dado certo? E aí você começa a se reimaginar, já estou te ensinando aqui o Remprint, que é a técnica que eu ensino numa essência pessoal, e você começa a se imaginar a cena incluindo os recursos que faltaram naquele momento. E você assiste a cena agora aplicando os recursos que você precisava ter naquele momento. Isso faz uma reprogramação. Só que isso tem que ser de uma forma acolhedora. Ou seja, eu preciso olhar para mim, por exemplo, vamos supor que eu já estou falando isso porque eu já vivi e resolvi o ciclo do fracasso na minha vida. Eu tinha o ciclo do fracasso em empreendimentos, como empresário também. Eu montava os negócios, eu já tive cinco empresas. Eu montava o negócio, o empreendimento, a empresa, quando a coisa começava a dar certo, aí eu fracassava, tinha que recomeçar uma nova empresa, começar uma nova empresa. Quando eu resolvi essa memória de ter que provar a minha capacidade para as outras pessoas, porque teve um dia que eu fui realmente incapaz e acolhi essa incapacidade e a transformei, daí para frente eu nunca mais vivi o ciclo. Eu tenho trabalhado com vários e vários empresários e todas as vezes que eles resolvem essa memória, eles conseguem começar uma construção sustentável, longeva. Então, se uma pessoa vive o ciclo do fracasso no casamento, ela precisa achar a memória raiz e fazer a reedição. Se ela vive o ciclo do fracasso no corpo, ela precisa achar a memória raiz e fazer a reedição. Se ela vive o ciclo do fracasso na carreira, ela precisa achar a memória raiz e fazer a reedição. Se ela vive um ciclo do fracasso como empreendedor, como empresário, ela precisa olhar para a raiz e fazer a reedição. É muito simples. Se nós estamos vivendo um ciclo do fracasso, cada vez que vivemos esse ciclo, é uma oportunidade de nos curarmos. E quando não nos curamos, a história se repete e se repete e se repete. E algumas pessoas simplesmente vivem a mesma história a vida toda. Então, fica uma reflexão. Será que há alguma área da sua vida que tem um ciclo desse se repetindo? Qual será a memória que está por trás disso? O que você está buscando curar com essa história que se repete sempre? Quem sabe, com essas informações, com essas dicas, você possa começar a olhar um pouco diferente para isso. E aí, quem sabe, resolver isso definitivamente e construir a vida extraordinária que você merece. Eu te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, um novo conteúdo, uma nova reflexão, tá bom? Se você achar que esse vídeo serve para algumas outras pessoas, compartilhe. Assim, elas também poderão se beneficiar com esse tipo de informação. Espero aqui, tá? Quarta-feira que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.